Olá, tudo bem? Hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente. Eu estou caminhando. A ideia de fazer um vídeo caminhando é porque o assunto que eu quero tratar com vocês hoje é justamente sobre como as coisas ao nosso redor, as situações da nossa vida, parecem não ser fixas, não serem constantes. Diria até mesmo que a nossa vida, todas as situações que vivemos, elas são realmente muito inconstantes. No momento parece que todas as coisas estão bem, que as coisas estão funcionando. No momento seguinte já parece que tudo começa a dar errado e a gente não sabe porquê. E passado mais algum tempo, as coisas parecem que magicamente voltam a dar certo. O que acontece que faz com que nós tenhamos a sensação de que as coisas estão realmente muito bem ou dali a pouco as coisas estão realmente muito mal? Acontece o seguinte, que nós temos uma percepção de mundo que ela é muito baseada no nosso estado emocional. Quando estamos nos sentindo bem, nós tendemos a perceber as coisas que estão funcionando, que estão dando certo ao nosso redor. Por outro lado, quando estamos nos sentindo mal, nós temos uma tendência a perceber somente as coisas que estão dando errado ao nosso redor. Se nós fizermos uma observação um pouco mais distante dos fatos, nós vamos perceber que durante toda a história da humanidade sempre teve guerras, sempre teve brigas, sempre teve doenças, fomes, mas também sempre teve riquezas, sempre teve pessoas ascendendo, crescendo, melhorando, progredindo, sempre teve descobertas novas. A história é multicíclica, a história está sempre se repetindo. E ao longo da nossa própria história, nós vamos perceber que tivemos momentos de dificuldades, momentos de crise, e tivemos muitos momentos alegres, momentos felizes. Agora, quando eu olho para o momento que eu estou vivendo, qual é o estado de espírito que eu estou agora? E esse estado de espírito que eu estou vivendo agora, ele vai determinar se eu percebo as guerras, as crises, as fomes que existem na minha vida, ou se eu percebo, por exemplo, os benefícios, as coisas bacanas que estão acontecendo, as oportunidades. É simplesmente uma questão de ponto de vista. É uma questão de percepção, não exatamente de ponto de vista. O que acontece? Eu estou me sentindo mal, então eu não consigo perceber oportunidades perto de mim, porque, não que as oportunidades não existam, mas a minha percepção, o meu mapa de mundo, deixou de incluir essa possibilidade de ter oportunidades. Se eu estou me sentindo bem, não significa que não tenha coisas ruins que estejam acontecendo ao meu redor, mas o meu mapa de mundo está excluindo, ele está disfarçando as coisas negativas, porque, quando eu estou me sentindo bem, é um momento que eu tenho uma grande chance de perceber que aquelas coisas que, aparentemente, são negativas, elas podem estar me trazendo algum tipo de lição, algum tipo de ensinamento. Então, se você está passando por um momento da sua vida que você está se sentindo muito mal, que você parece que todas as coisas estão dando errado, talvez seja um momento que você precisa, primeiro, parar, olhar para os seus sentimentos, para a sua percepção de mundo, como você percebe as coisas que estão ao seu redor. Se você realmente percebe que elas são negativas, faça a pergunta. Se eu olhasse isso de fora, se eu olhasse isso com os olhos de uma outra pessoa, todas as coisas que eu estou vivendo são realmente negativas, ou é simplesmente porque eu estou em um estado de espírito não muito produtivo, não muito bacana, e isso faz com que eu tenha uma percepção negativa das coisas. Compreender o estado de espírito que estamos neste momento é importante para que nós possamos ter uma avaliação verdadeira de como as coisas estão acontecendo ao nosso redor. Existe uma premissa dentro da PNL que diz que o mapa não é o território. O que isso significa? Em outros vídeos eu vou explicar melhor isso, mas só para introduzir esse assunto. O mapa quer dizer o desenho que nós fazemos do mundo ao nosso redor não é o mundo de verdade, mas apenas uma percepção que temos do nosso mundo. E essa percepção, ela sempre vai estar sendo delineada pelo nosso estado de espírito, pela forma que nós estamos sentindo, e também pela somatória de todas as nossas experiências. Então, observe o seu estado de espírito atual. Observe sua fisiologia, observe os sentimentos que você tem. E se esses sentimentos estão negativos, é possível que você só perceba coisas negativas ao seu redor. Se você tem sentimentos que estão sempre positivos, sempre up, sempre animados para cima, é possível que você sempre tenha percepções positivas ao seu redor. Mas nem as situações positivas, nem as situações negativas, elas são permanentes, e ao mesmo tempo, elas são a realidade. A realidade, ela é construída dentro da nossa mente, com base no nosso estado de espírito, na nossa percepção de mundo, ou no mapa que temos do mundo. E se nós começarmos a compreender melhor esse nosso mapa de mundo, a gente vai poder fazer avaliações melhores das situações que acontecem ao nosso redor, seja situações mais positivas ou mais negativas. De qualquer forma, quando nós mudamos o nosso mapa de mundo, ampliamos o nosso mapa de mundo, mudamos a nossa percepção, nós começamos a entender que aquelas situações que nós sempre costumamos avaliar como sendo situações negativas, a verdade são situações que estão trazendo para a gente algum tipo de aprendizado. Existe uma intenção positiva por trás daquela situação, que é nos fazer melhor sempre. Mas só conseguimos compreender isso quando nós abdicamos dos preconceitos que nós temos e quando nós abdicamos do nosso julgamento das situações. Paramos de julgar e começamos simplesmente a ser observadores e aprender com as situações a cada dia. Aprender com o que estamos vivendo, seja um momento de júbilo, onde todas as coisas estão dando certo, ou seja, um momento onde as coisas não estão saindo como a gente planejava. Neste momento é a hora que a gente vai observar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, o nosso estado de espírito e vai se perguntar o que eu posso mudar hoje em minha vida, o que eu posso transformar em minha vida, que ações eu posso fazer para fazer com que esse momento se transforme num momento melhor. E quando eu faço isso, estou ampliando o meu mapa de mundo. E ao ampliar meu mapa de mundo, obviamente, eu estou criando mais elementos para poder avaliar aquela situação que eu estou vivendo e ganhando recursos para vivenciar aquela situação de forma muito mais brilhante e com resultados muito melhores. Esta é a mensagem do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e peço que vocês deixem o seu like, o seu curtir aí no vídeo e compartilhem essa mensagem, esse vídeo com os seus amigos, com a sua rede de contatos. Um abraço no coração de todos e nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço no próximo vídeo.